Já estou agora no Dolce Vita Test, porque hoje é dia de espetáculos. Vocês sabem que eu estou com a minha peça, o Aladim e a Lâmpada Mágica, até ao final do mês. Hoje, propriamente, vamos ter quatro espetáculos. Vai ser sempre a correr. Este é o nosso camarim improvisado aqui no Dolce Vita, onde nós nos vestimos. Como veem, já estamos todos em modo de personagens. Eu, princesa, aqui está o Diogo. O Diogo é o Aladim. Olá! Estou lá a gente a sentar-se bem direitinhos agora. A Sérgio, que é o nosso amor. Tem a Helena, que é a minha odalisca favorita, a Kalila. E aqui o David, depois já viste. E aqui são os nachos, mais nachos. Ok, isto não interessa nada. Nós aproveitamos todos os momentos para estarmos sentados, porque tem sido muito, muito intenso. É bastante cansativo. Estamos todos completamente de rastros. E hoje vai ser um daqueles dias mesmo, mesmo intensos. Como eu vos estava a dizer, porque nós já fizemos cerca de 20 espetáculos, mas ainda temos mais 40 à nossa espera, porque vamos estar aqui até ao final do mês. Hoje, propriamente dito, vamos ter quatro espetáculos, que é assim recorde máximo. E vão ser todos seguidos, porque não há tempo para mais. Ainda por cima, como vão ser com escolas, crianças muito pequeninas, demoram sempre muito tempo a entrar na sala, a sentar-se. Portanto, acaba por ser um bocadinho mais desgastante para todos. Mas o meu dia não vai terminar por aí, porque depois destes quatro espetáculos eu vou ter que me despachar e vou sair daqui a correr para a TVI, porque hoje vou apresentar pela primeira vez o Eurominhões. E é dia de gala, gala de Natal da TVI. E vocês vão estar a acompanhar tudo esta menina loucura. Já começou. Vou buscar a minha rosa. Preciso para a próxima cena. Isto é o caminho que tu fazes, não é? Uhum. O camarim, como está improvisado ali num armazém, junto ao Bar das Pipocas, nós não tínhamos nenhum camarim aqui no corredor e também não podíamos ficar por aqui, porque esta sala de cinema tem apenas este corredor de entrada e saída de pessoas. e há muitas pessoas que precisam de ir à casa de banho, sobretudo as crianças, não é? Então, acabámos por improvisar o tamanho ali daquele lado. Vou entrar agora. E aí E aí E aí 1, 2, 3, BANERA! Obrigada, acho que é hoje ainda mais especial porque é popular. Então podemos acessar uma bonita casa a um espetáculo mágico como este, sobretudo na época de Natal. Acho que o resultado é surpreendente. Desliga, desliga! Por acaso era mesmo o que me faltava. Era só assim, um bocadinho de trânsito para ver se tudo corre bem. Não, brigadinho, não, sério, brigadinho. Como vocês veem, estou com o cabelo completamente encharcado, ou seja, vou chegar à TV, ainda vou ter de tirar esta maquilhagem, fazer nova maquilhagem e pentear-me o brushing, trocar de roupa, obviamente, para apresentar o Euromilhões. Ainda tenho de ver os textos para perceber o que é que vai acontecer no programa. E mais, hoje como é o dia da gala de TV, eu não faço ideia, mas eu prevejo que hajam muitas pessoas na sala de maquilhagem e cabelos, aquilo vai estar cheio de gente, portanto não é propriamente um dia para chegar fora de horas. Música Já aqui estou, o cabelo já está feito e agora vamos à maquilhagem. Estou tão cansada. Música Obrigada. Já está. Pronto, agora temos de ir ver da roupa e depois vamos para o estúdio que já está na hora, portanto não há tempo para muitas conversas. Música É este o estúdio. Está inserido dentro da redação, mas é aqui que se gravam muitas coisas, como câmara exclusiva, o Euromilhões, algumas promas que vão passando os intervalos. Olá, boa noite. Na sexta semana passada houve dois apostadores portugueses... Já gravámos a primeira parte do Euromilhões, mas falta a segunda parte, que não é agora porque temos que esperar que seja feito o sorteio e que cheguem os resultados. Entretanto estive a falar com a Teresa, que é quem está a produzir o Euromilhões e ela disse-me que só tenho cá estar às oito e meia, o que significa que ainda tenho tempo de ir à Casino Estúdio, dar um beijinho a toda a gente e quando eles começarem a jantar volto para aqui. Olá, boa noite. Olá. Oi. 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 uma criação dele e estou muito contente, vaidosa. Os sapatos. Os sapatos são da coleção Cristina Ferreira. Que eu amo, que eu amo. São desta nova coleção e achei que era um apontamento perfeito para este vestido. Brincos. Muito simples. São sevarovskis pequenos. São brilhantezinhos porque acho que o vestido já tem tudo o que é preciso. És uma estrela. A gala das estrelas. Esta é a gala das estrelas, é isso mesmo. Só uma voltinha, pode ser? Pode-se, pode-se. Olá, malta. Quem é que está no Facebook da TVI esta hora? Vá, afastem-se lá da televisão e venham lá aqui assistir ao Direto. Bem dispostos? Hoje é dia de grande festa na TVI. Vamos começar uma emissão e Direto da gala de Natal. Finalmente temos uma gala de Natal. Acho que as pessoas lá em casa não vão estar à espera do que nós temos preparado para elas. Está muito bonita. Estou, obrigada. Obrigada. Não, mas é que agora fazemos assim. Este é o Mike. Ele é que está a fazer as fotografias oficiais para a nova imagem da TVI. Já estivemos no outro dia a fotografar juntos e hoje no dia da gala fizemos também umas fotografias vestidos em bom. Pronto. Agora temos de voltar para a TVI porque já são oito da noite e às oito e meia eu vou entrar em Direto com os resultados do Euro Milhões. Vamos lá? A sorte pode bater ainda hoje à sua porta. Todas as semanas a extração dos números é acompanhada por auditores que garantem o cumprimento das regras e atestam a legalidade do sorteio. Aproveitámos para vir jantar só. Vamos jantar uma semana intensizada uma baguete acabadinha de fazer estar quentinha com queijo fresco e um sumo de laranja e depois beber café porque café é super importante nestes dias. Já vamos à segunda parte do Euro Milhões significa que estamos quase despachados. Falta micar. Mais uma vez seja bem-vinda à terça-feira Xêntrica. Estou a ter um déjà vu. Nós não fizemos já este caminho hoje? Fizemos sim senhor. Fizemos, fizemos. Vamos apanhar a gala a meio o espetáculo a meio a emissão a meio mas não faz mal porque foi um dia de trabalho foi um dia em grande e quem corre por gosto não cansa. Eu já estou em modo de gala prontíssima com o meu vestido maravilhoso do João Rolo deixem aqui nos comentários eu não sei se vocês já comentaram aí embaixo se gostam do vestido se foi uma boa escolha ou não mas deixem os comentários para depois eu dar uma vista de olhos e eu respondo sempre vocês já sabem que sim. Agora sim tenho que ver se encontro o Santiago porque não vi o Santiago já não o vejo há imenso tempo como neste mês de Dezembro já não estou a fazer as ricas quintas porque estou com a peça de teatro só vou voltar em Janeiro acabo por não ver tanto os meus colegas e o resto da malta com quem trabalho só no futebol mais porque é no domingo à noite mas deixem-me só dizer uma coisa que eu ia dizer normalmente sou sempre eu que me maquilho e penteio etc para as galas mas hoje não foi hoje como foi dia de trabalho e eu já estava na TV para gravar o Euromilhões e vim a meio tive essa sorte penteada pela Sofia Amor e maquilhada pela Madalena e aí e aí e aí Olá YouTube, é Caterina! Olá malta, olha eu estou a terminar o vlog de casa porque infelizmente fiquei sem bateria na Gala das Estrelas e não consegui filmar mais para vos mostrar tive que interromper mesmo estava com a Caterina Gouveia, ela até estava a falar convosco mas não foi mesmo possível porque a bateria acabou tenho que arranjar uma bateria suplente, ok? está na minha lista de prioridades quando conseguir juntar um dinheirinho vou comprar uma bateria suplente para poder ter comigo para isto não voltar a acontecer também é normal porque eu não tive a oportunidade de recarregar a bateria ao longo do dia e hoje foi um dia mesmo longo, de loucos e estive a usar a câmera desde de manhã para aí, desde as oito e meia da manhã ou coisa assim e agora são uma e meia, duas da manhã não sei bem, há poucas dias horas era mais ou menos uma e meia eu já estou em casa foi um dia incrível uma grande oportunidade apresentei pela primeira vez o Euro Milhões e depois, claro, a Gala das Estrelas é sempre muito divertido já adorei o alinhamento da gala este ano estiveram lá dos meus artistas favoritos das minhas músicas favoritas, daquelas que estão mesmo na berra agora fartei-me de dançar, fartei-me de cantar até estou um bocadinho rouca e estive com muitos dos meus colegas o que foi muito bom porque agora no mês de Dezembro estou 100% dedicada à peça Aladino e Lâmpada Mágica não vou apresentar as ricas quintas e foi bom poder estar com toda a gente antes do Natal, antes da passagem de ano e agora? agora estou com os meus dois bebés olá Cubi diz olá olá meu menino o bebê foi o bebê e vou preparar-me para me deitar até porque tenho de descansar o máximo que conseguir amanhã vou ter um dia exaustivo como este vou ter três espetáculos da peça Aladino e a Lâmpada Mágica vou ter que me levantar muito cedo para começar a transformação Princesa Yasmin que eu já vos mostrei noutro vlog se quiserem ver, cliquem aqui e também, olha deixem-me os vossos comentários digam-me se gostaram deste vlog se estão a gostar dos vlogs que eu estou a fazer e sugestões o que é que gostavam que eu vos mostrasse mais? eu tenho tido assim uma vida um bocadinho agitada coisas diferentes a acontecer todos os dias agora vou ter sobretudo a peça do Aladino e da Lâmpada Mágica durante o mês de Dezembro mas eu por acaso nunca fiz um vlog a apresentar o futebol mais vocês gostavam de ver isso porque é uma equipa diferente é num estúdio diferente se gostavam deixem em baixo nos comentários também e não se esqueçam de me dar o vosso feedback porque é muito importante eu perceber o que é que vocês gostam de ver o que é que eu vos posso mostrar mais se tiverem sugestões deixem nos comentários disso ou de outro tipo de vídeos eu vou continuar com as entrevistas aos youtubers o I agora eu confesso que eu não queria mesmo interromper mas eu não tenho tido mais tempo mas tenho uma agendada para daqui a uns dias não posso falhar só que tem sido mesmo incrível vocês viram hoje eu hoje fiz o vlog durante o dia inteiro normalmente faz-se só durante um bocadinho do dia por algum assunto específico mas hoje foi o dia inteiro para vocês percebam a loucura que é mas olha mas tenho que confessar que eu gosto assim esta é mesmo a minha grande paixão e acho que nós temos que agarrar as oportunidades enquanto elas nos vão aparecendo à frente enquanto elas vão surgindo porque se nós não agarrarmos as oportunidades outras pessoas vão agarrar e se nós temos sonhos temos é que correr atrás deles às vezes é preciso um bocadinho de sacrifício dormir menos um pouco mas eu gosto assim eu gosto de sentir-me ativa eu gosto de dias cheios assim que venham mais e que olha e que possa olhar para estes vlogs e lembrar-me de quando foi fantástico como é que as coisas começaram hoje foi dia de estreia o primeiro dia de Euromilhões se eu conseguir fazer muitos mais daqui para a frente vou poder olhar para este vlog e depois comparar comparar como é que evoluí como é que foi o primeiro malta obrigada por assistirem e estarem desse lado um grande beijinho e vemo-nos no próximo vlog